Hoje começa com notícia boa pelo quinto ano. O reitor da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, aparece na lista dos pesquisadores mais influentes do mundo. A pesquisa dele é focada em plantas medicinais. 60 obras escritas, inclusive em inglês, e mais de 420 artigos publicados no Brasil e no exterior. O que muitos não sabem é que o reitor da Univale, professor Waldir Sequinel Filho, é um dos maiores pesquisadores do Brasil. E pela quinta vez, ele aparece na lista dos 100 mil pesquisadores mais influentes do mundo, um ranking da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. A doutora e diretora de pesquisa e graduação da Univale, professora Fátima Campos Buzzi, trabalha diretamente com o reitor. E explica que é um orgulho ele e outros pesquisadores da Univale fazerem parte dessa lista renomada internacionalmente. Os dois honores causa, o professor Arturo São Feliciano e o professor Rosendo Augusto Yunis, que são professores que também estão indicados nessa lista e são professores que trabalham em colaboração com o nosso grupo de pesquisa, então com o professor Sequinel e com o grupo que eu atuo. E também estamos agora em fase de contratação, acabamos de contratar um professor, o professor José Renes Pinheiro, que também está nessa lista e que vai atuar agora na área de Engenharia Elétrica. Ele está vindo para o curso de mestrado em Computação Aplicada. Esses professores e esses pesquisadores de renome internacional acabam estimulando os nossos alunos, acabam estimulando os outros professores e os outros pesquisadores atuarem nessa linha de publicações, de serem reconhecidos também internacionalmente. Assim como o reitor da Univale, o vice-reitor, o professor Rogério Correia, também é químico e também trabalha em áreas de pesquisa. Ele comenta que o colega é uma inspiração para outros pesquisadores. Ele sempre foi uma pessoa extremamente produtiva e que mais do que quantidade, ele sempre produziu muita qualidade em tudo o que ele fez. Então, ele estar nessa lista dos maiores pesquisadores do mundo, para nós é um reconhecimento fantástico desse trabalho e um orgulho por boa parte dessa trajetória ter sido construída aqui na nossa instituição. O reitor da Univale entrou no ranking de pesquisadores mais influentes do mundo, aparecendo em duas categorias avaliadas. Uma avaliava o impacto do pesquisador ao longo de toda a carreira e a outra considerava os impactos recentes das pesquisas que ele fez. Na lista do impacto de carreira, apareceram 217 mil pesquisadores. O Brasil participou com 1.077 cientistas. Já na avaliação das últimas pesquisas, 223 mil pesquisadores apareceram, sendo 1.340 brasileiros. Entre eles, o professor Secnel. Eu sou químico, trabalho na área de química orgânica, química de produtos naturais e também na área de síntese. Então, eu estou aqui na Univale já desde 1995 e vim realmente para fundar um núcleo de pesquisa nessa área e assim fizemos, trabalhando com plantas medicinais, plantas que são usadas na medicina popular e comprovando a sua eficácia em modelos farmacológicos, em vivo, em vitro. E a minha parte principal é descobrir quais os compostos, as substâncias presentes nas plantas que estão relacionadas com o efeito biológico. Além das pesquisas, o professor Secnel também é o responsável por idealizar e criar esse espaço que tem hoje na Univale. Um horto medicinal com cerca de 80 espécies de plantas medicinais e além disso, aqui também tem um espaço para horta que é utilizado em atividades escolares e educativas e além disso tem esse espaço que também serve para orientar as visitas que passam por aqui, principalmente os estudantes, onde tem plantas que são tóxicas. Essa aqui, por exemplo, é a loivera, também conhecida como babosa, muito usada em produtos cosméticos e de cabelo. Mas se ela for ingerida, pode causar problemas para o fígado. Temos muitas descobertas importantes que podem levar a novos fármacos, a novos fitoterápicos. Hoje, podemos dizer com segurança que cerca de 70% de todos os medicamentos que estão disponíveis no mercado farmacêutico, eles estão relacionados de forma direta ou indireta à nossa biodiversidade. Por exemplo, aqui nós estamos diante de uma planta conhecida como Nogueira da Índia, nós estamos aqui na Univale estudando ela há bastante tempo e temos uma parceria com um laboratório farmacêutico no sentido de aproveitá-la para transformar num fitoterápico, analgésico e anti-inflamatório. As pesquisas com plantas medicinais podem ajudar a desenvolver novos medicamentos no combate a diversas doenças e problemas. Um dos projetos que está sendo testado no momento é o uso da propriedade de plantas para combater o mosquito Imaruí, que se tornou um problema para diversas regiões do Brasil, inclusive regiões de plantação, como a cidade de Luiz Alves. Espetacular! Parabéns, professor Secnel. Um prazer saber que o senhor é daqui. É de Itajaí, é nosso. É de Santa Catarina. É de Itajaí, 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 é de Itajaí